Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha, sejam bem-vindos. Mais um vídeo de review para auxiliar quem passa por aqui a conhecer os livros em detalhes. Se você busca um review específico, coloque no campo busca do YouTube o nome do livro, mais o nome do canal e se eu já fiz, ele aparecerá. Aqui na descrição eu sempre deixo o link para a compra do livro apresentado e o link para a minha lista de desejos para que você possa ver quais livros estou namorando. O review de hoje foi um pedido da Michelle e fico muito feliz em poder atender. Diferente da maioria dos livros, ele tem um tamanho A4. As imagens foram retiradas de um banco de imagens e estão em apenas um lado, porque a proposta deste livro é apresentar 20 posters para colorir. E pensando nisso, a editora fez em formato blocado, com cola, o que possibilita colorir e retirar a imagem com facilidade. As folhas são em gramatura alta, algo em torno de 240, 300 gramas, o que possibilita tranquilamente o uso de marcadores e até aquarela. Eu achei muito boa a possibilidade de ter um livro que pode receber outros materiais além do lápis de cor e de uma forma segura. As imagens são bem divertidas e com um traço um pouco mais primitivo, o que me agrada muito. Fiquei imaginando colorir essas ilustrações, retirar do livro e fazer uma galeria em um quarto infantil. Eu acho que ia ficar muito interessante. Eu gostei de quase todas as ilustrações, apesar de terem sido retiradas de um banco de imagens, eu acho que eles tiveram o cuidado de reunir imagens que conversam entre si. Então, não foram ilustrações tão aleatórias. Houve um cuidado na hora de formar o acervo que viria compor o livro. Eu encontrei este livro de forma casual e comprei no escuro, sem saber o que iria encontrar. E fiquei muito feliz, porque ele me surpreendeu positivamente. Para quem ficou até aqui, obrigada pela companhia. Deixem nos comentários a hashtag ZenZoo para colorir, para saber quem assistiu até o final e marcar com um coraçãozinho. Aqui do lado eu vou deixar indicado dois conteúdos que podem te interessar. Seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo.